O deputado da RINAMO, Antônio Pedro Muxanga, é a favor da mudança do nome de guerra da Seleção Nacional de Futebol. Para o efeito, Muxanga propõe zebra ou rinoceronte, justificando que são animais com maior valor e podem atrair grandes parceiros e patrocinadores. Precisamos de mudar o nome da Seleção Nacional. A cobra não dignifica ninguém. Também os resultados não provêm da cobra. Se calhar, se nós estivéssemos a fazer escolhas entre os répteis, até o haver de escolher jiboia do que cobra-mau. Mas o mais importante neste momento, tendo em conta que precisamos de um nome para a Seleção Nacional, acho que temos que avançar. Agora, o que nós temos que tirar das cabeças é pensar que o nome é que traz os resultados. Não. Quando o Moçambique venceu o Camarões de Thomas Corno, no estado da Machaba, não tinha nome. A Seleção Moçambique, não tinha nome. E venceu. Agora está na gíria, cada qual tem o seu nome de esportivo, o seu nome salocataca. Alguém deu o nome de mamba sem nos consultar, consumimos naquela altura, mas entendemos hoje que o momento mudou. Há animais que têm maior valor, entre os quais o elefante, a zebra e outros. Eu, como da família Moçambique, havia de preferir a zebra, porque a terra é mais bonita, que é o rinoceronte. Mas em matéria de valor, a zebra não é igual ao rinoceronte. Neste preciso momento, o animal que tem mais valor é o rinoceronte, a seguir está o elefante. Havendo quem diz que pode dar mais uma 500 para as contas da Federação Moçambicana de Futebol, para ajudar a Seleção Nacional, acho que é lícito que abracemos este projeto. Vamos escolher, eu escolho o rino, o rinoceronte rima bem para mim, tem maior valor e ajuda. Isto vai nos ajudar a o quê? Vai nos ajudar a educar as novas gerações, a saberem que não podem caçar animais daquele tipo. As crianças devem crescer a saber que quem caça rino é igual a quem quer matar um jogador da Seleção Nacional. Não acha que isto fica muito bonito? A discussão da mudança do nome de guerra de Seleção Nacional é promovida pela Federação Moçambicana de Futebol.